Conheça a maior vaqueira do Brasil, sabe qual é o nome dela? Caliane Miranda, na cidade de São Sebastião, do Passe, na Bahia. A maior vaqueira do Brasil. Mostra agora, vamos lá. Um cavalo quarto de milha de mais de 90 mil reais. Preparação, proteção para evitar lesões. E antes de entrar na pista, uma escofada na cabeleira para deixar o animal ainda mais bonito na hora do trabalho. Eu logo pensei que quem montaria esse belo animal para correr estavaquejada em barreiras seria o próprio homem que estava cuidando com tanto zelo. E aí, eis que surge do caminhão, uma jovem morena, bonita. Lá de São Sebastião do Passe, na Bahia. Ela é a vaqueira dona do cavalo. Mas ela não é só a dona. Caliane é quem puxa o rabo do boi. Segundo os organizadores, a melhor vaqueira do Brasil na atualidade. A vaquejada é o esporte tipicamente nordestino, disputado entre duplas que, montados nos cavalos, abrem perseguição na pista, tentando derrubar a boi na faixa demarcada para a queda. Meu avô era capataz de fazenda e aí passou para... é de geração, né? Vem do sangue, é genética de vaqueiro. E aí eu fui incentivada pelos meus pais. E aí eu estou querendo conquistar o público de barreiras, né? Que por onde eu passo, graças a Deus, eu deixo uma historinha. Vamos deixar de papo. Lá vem a nossa Amazonas de São Sebastião do Passe. E logo de primeira, valeu o boi. E você aí pode estar pensando, que é pura sorte, né? Então vamos mais uma corridinha. Desta vez o boi parece mais rápido. E olha a técnica da nossa vaqueira. Vejam só. Valeu o boi. Nota mil, né? É vaqueira? Vaqueira boa. Grande vaqueira, Pache, não é trabalho? Está de parabéns. E todo mundo admira mesmo. Afinal, é uma mulher corajosa, ainda por cima bonita, correndo vaquejada. É coisa pra lá de inédita. Mas a moça tem namorado. Como é que fica o cara, hein? Fica com o coração meio apertado, né? Com medo de acontecer alguma coisa. Ainda mais que mulher, né? Não é que nem homem que aguenta repuxo mesmo. Mas ela está provando que aguenta. Mas ela aguenta mesmo, é. Ela é boa vaqueira. Tenho cinco irmãos, todos cinco correm vaquejada. Eu sou o complemento desses cinco irmãos. E hoje tem minha filha aí. Quero conhecer meus gêmeos, meus netos. E pra mim vai ser uma honra, né? Um dia chegar e ver um neto meu recebendo um prêmio e contando a minha história que eu passei aqui como vaqueira. Enquanto aos vaqueiros, eles que se cuidam. Caliane vem aí. Por isso é que vem aí a vaquejada do Paulo Maratá, lá na atriz dela do Vale, né não? Vaquejada. Cadê a vaquejada do Paulo Maratá? Tá no ponto aí? Vaquejada do Paulo Maratá, dia 30, né? 1 e 2 de julho, né? 30 de junho agora. Vaquejada do Parque Maratá. Um abraço à minha amiga. Acione aí na 13 dela do Vale. Vamos ver. Vamos ver a vaquejada de Paulo Maratá? Vamos lá? Vai ser agora. Vamos lá. 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 Legal, né? Cadê a nossa Clínica Eldorado? Doutor Ideni, como é que passou o final de semana? Tudo legal, doutor Ideni? Clínica Eldorado, lá na rua Cantanhede, no Jardim Eldorado, né? Você tem todas as especialidades médicas possíveis e imagináveis. Você tem lá na Clínica Eldorado, possíveis e imagináveis. Projeto do idoso, que é um projeto realizado em convênio lá com o governo do estado, né não? Tá aí o telefone 3313-3050, pra você ligar agora e saber o preço da consulta. Quer ver? Liga, você vê o tamanzinho do preço da consulta. Vale a pena, 3313-3050. Rua Cantanhede, Jardim Eldorado, no Turu, Clínica Eldorado, tá bom? Legal, né não, doutor Ideni? A simpatia eterna. E a nossa, acessórios celulares. Olha, amanhã é dia dos namorados. Você tem que passar a hoje, lá no Rio Anil Shopping, pra ver o que você vai dar de presente pra sua namorada, ou seu namorador, tá bom? Aí ó, telefones de todas as operadoras, você tem lá todas as bijuterias lindas, muitos acessórios, né, pra celulares. Tudo que você pensar em acessórios, as celulares tem pra você, lá no Rio Anil Shopping. Você tá vendo aí, ó, Rio Anil, tá bom? A loja do Bruno e a loja da Tassiane, tá bom? Que legal. Vamos chamar logo a nossa conversa de pé de ouvido, vamos lá? Vamos chamar logo, no comecinho logo, porque o Riba Magalvão tem muita coisa pra realizar, muita coisa pra fazer. E ele chegou aqui na segunda-feira, como todas as segunda-feiras, para falar de coisas boas sobre exercício físico e sobre musculação. Joga no ar, vamos lá. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos pra durar. Qual o recado de hoje, Riba Magalvão? É com você, vamos lá, meu filho. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Zé, Cerelo, eu vim trazer hoje um exercício para as mulheres. Nas academias hoje tem o Leg 80, o Leg 90, que antigamente era só o Leg 90 nas academias, adaptado hoje para o Leg 80. Mas hoje eu vou mostrar o exercício que Neta vai estar fazendo no agachamento smith, mas vamos ver as imagens aí. Eu vou lembrar bem que Neta está fazendo exercício no agachamento smith, porque é uma atleta, tá? Já tem essa condição de fazer esse exercício para trabalhar o femoral, no treinamento drop set, na qual vai ter alternância de cargas nas determinadas repetições. É um exercício que eu não indico para alunos iniciantes e intermediários a fazer no agachamento smith. Na academia tem o Leg 90, que hoje é conhecido como o Leg 80, mas muita gente ainda insiste em falar que é o Leg 90. A Neta faz no agachamento smith, para a preparação dela, é muito importante esse ângulo aí para dar um estímulo maior ao femoral e melhorar a parte de definição e o volume muscular dela. No treinamento que ela está fazendo aqui, é o drop set na Academia de Estação Saúde. Então, eu não recomendo para alunos iniciantes, nem intermediários. Lembre-se, a Neta é uma atleta, tá? E é um exercício que as mulheres conseguem desenvolver bem o femoral e harmoniza mais a perna, certo? E eu venho agradecer as pessoas que vêm apoiando para o Campeonato Brasileiro, como essencial, os suplementos, o meu amigo Rodrigo Barros, a Biolaser, as pessoas que têm apostado muito em mim. E lembrando que está chegando o Campeonato de Empreendeiras, dia 7 de julho, pessoal do Maranhão, cidades perto, vão fazer suas inscrições, vai ser um evento fantástico, vai estar os melhores atletas do Brasil e de regiões para esse evento, que a premiação está em torno de 15 mil reais, geral, para espalhar em todas as categorias, quer dizer, vai premiar o mais possível de atletas. E venho também, desde hoje, mandar um abraço especial para a Neta, minha esposa, já que amanhã é o dia dos namorados, que é minha eterna namorada. Um beijão do seu marido aqui, Rime Magavão. Um abraço a todos.